Então, eu acho que esses dias, Gilberto, agora, nessa semana, especialmente com essa questão dos cortes, com essa questão do seis por um ganhando a pauta, a gente vê a exata diferença da gente viver sob um governo proto-fascista, neofascista, e um governo popular, um governo de centro-esquerda, que é o nosso. Quando a gente vive num governo proto-fascista, neofascista, como era o do inelegível, como era o do golpista lá, a gente só vive na defensiva, a gente só vai às ruas para se defender, para tentar impedir aqueles governos de fazerem alguma coisa e toma pau nas ruas, apanha nas ruas dos governos fascistas, apanha nas ruas, tem ameaça, vive com medo. Em tempos de governos populares, Gilberto, centro-esquerda, a gente avança, a gente coloca na pauta temas de avanços em direitos essenciais para a nossa classe trabalhadora. Então, é importante que o nosso povo tenha essa exata noção, isso aqui é muito importante, Gilberto, porque essa turma que está falando aí que o governo Lula é igual ao do Bolsonaro, é igual ao do Temer, é igual ao do Fernando Henrique Cardoso... Neoliberal. Neoliberal, calma lá, pessoal, calma lá, vamos parar com essa história, vamos parar, porque isso aí, primeiro lugar, dá munição para o inimigo, e em segundo lugar, enquanto você está fazendo essas acusações ao governo Lula, você está deixando de se juntar nas lutas fundamentais, está deixando de somar a força, somar o teu prestígio. Tem gente com prestígio aí nas redes sociais, Gilberto, influencers bons da esquerda radical, que eu gosto, acompanho, estou fazendo uma crítica camarada para essa turma aí. Vamos somar forças, gente, vamos somar forças e vamos para cima da burguesia, que é isso que a gente tem que fazer. O governo Lula já declarou apoio ao 6x1, Gilberto. Claro, tem... Aí eles pegam assim, ó, Gilberto, pegam um ministro do governo que deu uma declaração infeliz e fica o foco em cima daquilo ali, sabe? Desconsidera que o governo, como um todo, está apoiando, que o PT, já no primeiro dia aí das grandes... Quando entrou, mesmo na pauta, o PT já... Nós estamos dentro. É isso, né, Gilberto? Exatamente. A Eloy N. Pacífico está aqui, ó. Jorge Tadeu Bagalhães, estou nesse estado de escravidão já faz um grande tempo e está difícil de sair. A Maria Helena Valério está conversando com o Sidney Cripa, né? Falando da família Cripa aqui. Almeri Guerra está aqui, ó, nossa professora. O Tom Vital, Gilberto e Portil. Esses policiais, um absurdo. Sou sargento aposentado, eu sinto uma vergonha alheia, né? Esse é o Tom Vital, que também é artista, tá? Eu fui conhecê-lo pessoalmente no bazinho ali, tocando. Depois terminou o show dele, a gente sentou na mesa, tomou uma cervejinha, foi muito legal. O João Ângelo está aqui. Lula é igual a massa de bolo. Quanto mais bate, mais ele cresce em sabedoria e aceitação. Mete o bambu, Lula! E o Arcádio Bastos, com muito carinho com a gente aqui. Obrigado, querido Arcádio Bastos. Deixa eu colocar agora o Rainer Grieger. Pro Rainer, pro Neto Ferreira, olha aqui. Só pra mostrar pra vocês a matéria e os dois vídeos pra gente terminar. A matéria tá aqui, né? PEC da escala 6x1 ultrapassa as assinaturas necessárias e começa a tramitar na Câmara. Proposta que visa acabar com a jornada de seis dias de trabalho na semana, já conta com apoio de 190 deputados. Essa matéria, gente, é das 9 horas e 55 minutos. Isso aqui já passou. E sabe quanto a gente precisa? De 171 pra tramitar. Tá aqui, ó. Para que uma PEC seja protocolada, são necessárias 171 assinaturas. Já passou. Atingiu 194 parlamentares à esquerda inteira. Já assinou. Tem gente até bolsonarista que assinou. Então tá aí avançando. Aqui, vamos ouvir esse cara, porque eu acho que ele merece. Aí no final a gente termina com o Lulão fazendo caminhada. Uma caminhada. Olha aqui. Rick Azevedo, fala pra nós aí, querido companheiro. Galera, bom dia, bom dia. Primeiramente, agradecer a todos que estão mandando boas energias. De fato, precisamos. Enfrentar essa corja não é fácil, mas as coisas estão andando. Gente, como vocês sabem, marcamos os nossos atos. Já tem várias cidades confirmadas. E estamos tentando organizar mais cidades. Beleza, gente? Vamos às ruas. Mas esse vídeo eu quero fazer em especial para os coletivos, para os partidos, para os sindicatos. Para todas as pessoas que têm outras pautas também. Eu quero dizer para vocês e quero pedir encarecidamente que essas pessoas aqui, quase 3 milhões de pessoas que assinaram essa PEC, elas assinaram pelo fim da escala 6x1. Sexta-feira, 15 de novembro, feriado de Proclamação da República e inclusive meu aniversário, iremos às ruas pelo fim da escala 6x1. Então, está aí. É um vídeo de 3 minutos e pouco. A gente vai colocar também no nosso Instagram. Está bom? Beleza? Vamos colocar o nulo agora. Mas antes, não tem como não responder para o Neto. Está bom, gente? A gente vai ter que responder aqui em 30 segundos. O Neto colocou. TV Resistência Contemporânea. Vocês acham que pedir pelo fim do arcabouço fiscal é estar contra o governo? Aí ele continua aqui. Ou vocês acham que o arcabouço é justamente para acalmar a burguesia? O que eu tenho dito, Neto, aí eu passo para o Luiz. O que eu tenho dito é o seguinte. A galera tem batido muito aqui no canal, no Haddad. Chamou ele de tudo. De liberal, neoliberal, ultra neoliberal, um traidor, de tudo. O Haddad é um dos caras que mais apanha o nosso campo. Não é no campo. Dentro do campo. Do campo da esquerda. E eu não estou aqui para defender o Haddad. Eu estou aqui para dizer o seguinte. O arcabouço fiscal veio para substituir a PEC do Teto. Vocês lembram disso? A PEC do Teto foi o quê, gente? Foi uma proposta da alta burguesia brasileira. Eles impuseram usando os seus sapujos do Congresso. E meteram goela abaixo da sociedade brasileira e está aí. Aí o governo Lula chegou, negociou durante a campanha e criaram o arcabouço fiscal para tentar substituir. Não mudou muito? Com certeza não mudou muito. Mas eu pergunto para o Neto e para qualquer pessoa. Por favor, sejam honestos e honestas. Se o Haddad não tivesse essa limitação de gasto, pudesse ter, como qualquer família tem, você ganha 1.412, gastou 2 mil, vamos tentar administrar isso para os próximos semanas e meses. Se o Haddad tivesse essa flexibilidade, você acha mesmo, sinceramente, que o Haddad ia apoiar um negócio desse? O que eu tenho dito é isso aqui. Nós temos hoje, nós estamos cercados, de todos os lados contra nós, e temos um Congresso que é a representatividade da alta burguesia brasileira, que está impondo isso a nós. Eu não vejo como não fazer. Infelizmente, vamos bater de frente? É o que eu sempre digo, de forma um pouco exagerada, o Lula cai na segunda-feira. Só não cai porque é o Lula, mas corre o risco de cair. Você entendeu? É muito complicado. O que eu tenho dito aqui, a gente quer ouvir o Luiz. Eu acho que o Neto tem razão aí. Acho que o arcabouço tem que ser uma luta também, nossa, da classe trabalhadora. Acho que o 6x1 pode ser só o primeiro exemplo, pessoal. Depois a gente, quem sabe, não toca nesse arcabouço aí. Quem sabe a gente não mobiliza também as esquerdas, a classe trabalhadora, e joga essa bomba aí no colo do Congresso. Vamos ver se a gente tem condições, se a gente tem força. Isso aqui, pessoal, é luta de classes. Cabo de Força. A gente vai vendo até onde pode ir e vai avançando. A gente tem que continuar avançando sempre. É o que eu estou dizendo. Nós estamos num governo que é nosso e temos que aproveitar para avançar para cima da burguesia. Quanto mais a gente avançar, melhor. O arcabouço acho que tem que entrar na pauta no futuro, sim. A gente tem que se livrar dessas âncoras fiscais para o país bombar. É isso aí. E eu acho que fazer crítica ao arcabouço é válido. É uma das coisas que eu acho válido. Você não está batendo no governo, no Lula, todo dia. Você está criticando um mecanismo ali que está atrapalhando o país. É isso. Muito bem. Era isso que eu ia falar. Faço tuas, Portinho, a minha palavra para a resposta objetiva. Bater no arcabouço tem que bater. Todo mundo tem que bater. O Naldo Carvalho Conhecimento está aqui. Eu, particularmente, estou muito feliz de vê-lo aqui, querido Naldo Carvalho Conhecimento. E, para terminar, eu sei que tem gente que acha que a gente está endeusando, mas não é. Esse cara carrega um projeto, gente, de país, tem uma causa e precisa ser respeitado. Bem, depois de 22 dias sem fazer nenhum exercício, por conta da batida que eu tive na cabeça, eu estou voltando da ativa agora, fazendo minhas caminhadas de manhã, fazendo esteira e fazendo muitos exercícios na perna, mas eu queria dizer para as pessoas que vão assistir esse pequeno vídeo de que uma parte da saúde da gente é a gente que determina como é que a gente quer ser. Então, levantar, cuidar do seu corpo, fazer exercício, fazer caminhada, sempre que puder levantar, levantar e mexer com as pernas, fazer exercício na perna, e muito exercício na perna, é uma forma da gente ficar saudável. Eu acho que toda vez que a gente vai no médico fazer um check-up, ele deveria colocar na receita, sabe, um monte de exercício para o ser humano poder voltar a se exercitar, a sair um pouco do sofá, a sair um pouco do celular, a sair um pouco da televisão e exercitar o corpo para que ele possa ter uma vida perfeita, uma saúde extraordinária. Todo mundo sabe que todo dia eu peço para Deus para viver 120 anos. E dá vai depender de mim, me cuidar, vai depender de fazer o esforço que somente eu posso fazer. Ou seja, quem tem que cortar do seu corpo, quem tem que querer a sua saúde, é você mesmo. Então, se você quiser ser uma pessoa saudável, faça como eu, ande. E tudo isso eu faço para tentar mostrar com exemplo como é que a gente pode se cuidar. não é levantar e ficar esperando só que a natureza cuide da gente. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que nos cuidar, temos que cuidar da comida e cuidar do nosso corpo. Por isso, eu queria dizer para vocês que vocês querem ter uma saúde perfeita, nós temos 50% de responsabilidade por ela. na hora de deitar, na hora de levantar, na hora de comer. É nós que temos que cuidar de nós mesmos. Por isso, um dia saudável para vocês. Um abraço e um beijo no coração. Eu estou rindo, gente, porque a galera do nosso campo fica puto com esses canais que eles acham que a gente está endeusando o cara. Gilberto, o pessoal falou ali que o clone do Lula está muito bem, botaram no comentário ali, o pessoal disse que é o clone do Lula. Exatamente, exatamente. Eu ia te perguntar o seguinte, Gilberto, nos comentários ali, depois tu lê os comentários desse vídeo, o pessoal não está dizendo que está em crise o casamento porque a Janja não estava junto no vídeo. Eu vou fazer assim o Janja Antônio. E tem um detalhe, aí eu passo para o Luiz para isso terminar. Se você pegar a pesquisa que saiu ontem, se você juntar ótimo, bom e regular, dá quase 70%. Então, olha o que essa pesquisa confirmou, o que a eleição mostrou. a esquerda vai ter que se apegar a esse cara, não tem jeito, a não ser que queiram que o Bolsonaro volte do túmulo, do túmulo, como o Bolsonaro disse, enquanto eu não morrer politicamente, eu vou estar aí. Eu vou estar aí. Então, eles estão preparando o 26. Eu acredito que seja com o Taciso, é o único que tem chance. O Caiado, esse escroto aqui de Goiânia, não tem chance nenhuma. está se juntando ao maçal. O Lula já comeu a moia dele. Obrigado, meu querido Hélio Souza, por você estar aqui, meu querido. Antônio Vieira, Valdeci, Valdrigueiro, muito obrigado. Querido Luiz, muito obrigado. Palavra com você. Gilbert, eu ia dizer o seguinte, a escala 6x1, essas assinaturas que a gente conquistou, isso aí é só a segunda etapa, porque a primeira foi começar o movimento, o VAT, o Vida Além do Trabalho, que já tem mais de um ano que o Rick está nessa luta. A segunda etapa era colocar essa PEC lá, conquistar as assinaturas, e agora vem o mais difícil, que é mobilizar povo na rua, os sindicatos serão fundamentais, a gente não consegue aprovar essa PEC aí. Tem os sindicatos fortes, unidos, trabalhando junto, as centrais sindicais vão ter que se unir e atuar muito forte na defesa desse projeto aí, e eu acho que a gente tem um caminho, essa pauta aí está nos mostrando um modo de agir, né, Gilbert? Defender as pautas da esquerda, da classe trabalhadora, acolher elas, levar elas adiante, e jogar a direita para as cordas, e agora a direita que se defenda, né, Gilbert? Eles é que vão ter que se defender e vão ter que resistir ao nosso avanço agora. É isso, Gilbert, sempre um prazer estar aqui contigo, essa galera maravilhosa aí no chat, sempre muito bom passar uma tarde aqui junto com essa galera que está sempre conosco no chat. Bacana, o Daniel colocou algo muito inteligente, Gilbert, o Lula está caminhando para 2026, muito legal, cara, muito legal, essas inteligências, assim, bem sutis, é que são bacanas no trabalhador e na trabalhadora. Magali Leão está aqui, live maravilhosa, obrigada, a gente que agradece, viu, Magali, querida companheira, a gente que agradece de todo o coração. Eliott Jara Lim está aqui também, a Rosa Lima, muito obrigado, Emília Souza, tá, a Emília, o Paulo Serrano Oficial, o Hélio, nosso querido Hélio, muito obrigado, querido companheiro Hélio Souza, você é importante para nós. Já falei da Emília, do Jorge Itadeu Bagalhães, da Eliana Maria, Almeire Guerra, um grande beijo para todos e à noite, às 19 horas, a gente vai estar aqui, tá bom? Grande abraço, Luiz, tudo de bom. Valeu, valeu, galera.